Eu vou falar sobre principais aspectos sobre uma intoxicação suave. A gente vai falar basicamente três níveis de intoxicação. A intoxicação suave é o que a alimentação dá conta de te ajudar. A intoxicação mediana é o que os fitoterápicos conseguem te ajudar. A intoxicação grave é que só um panchacarmo pode salvar. E olhe lá. Mas a gente vai falar principalmente sobre esse primeiro estágio de intoxicação. Então, vamos agora. A gente na manhã falou bastante sobre ama, ou sobre acne. Agora a gente vai escrever aqui no quadro ama. Certo? Vocês lá no Ayurveda Mais Saúde 1 podem ver bastante informação detalhada sobre isso. Minha proposta aqui não é ficar tão aprofundado quanto o que a gente fez do Ayurveda Mais Saúde. Porque o Ayurveda Mais Saúde, a gente pegava um tema e aprofundava o máximo que precisava aprofundar. E se tivesse que fazer um outro Ayurveda Mais Saúde com outro tema, a gente fazia. Certo? Aqui a gente está num nível médio. A gente está fazendo com um grau relativo de informação e profundidade, mas não exagerado. Não extremamente aprofundado. A gente está num nível médio. A gente não está num nível superior, vamos chamar assim. Mas mesmo assim é válido porque dá para as pessoas que nunca vão escutar um desse processo de intoxicação terem um primeiro contato de uma forma para além do que a gente fica lendo os livros e fica perdido. Ok? Como primeiro contato, isso daqui tem uma potência bastante complexa. Bom, então, primeiro a gente definiu o Ama anteriormente como sendo aquele material que não foi completamente digerido. Certo? Não aproveitável em termos de nutrição. Logo, a definição do Ama é negativa, porque Ama não é para ser gerado. O que é para ser gerado é quando o Agni funciona, é uma boa possibilidade de assimilação. Quando isso não acontece, o Ama é um erro, em um certo sentido. Porém, num olhar mais cuidadoso, tudo que a gente ainda não completou a digestão é Ama. Por exemplo, o almoço que a gente acabou de comer, ele é Ama em que sentido? Ele é Ama no sentido da lerteza e ele é Ama no sentido do pesado. Certo? Então, é esperado que depois de uma refeição a gente esteja, cuidado com essa frase que eu estou falando, com algum grau de Ama no nosso corpo, porque a digestão não é instantânea. Certo? Se a gente vai até esse aspecto, esses dois atributos, que é Drava, que eu vou traduzir, a tradução dele é líquido, mas a gente sente ele como esse aspecto do Lerdo. Se a gente fica com Ama dentro do Lerdo e do pesado, isso ainda é Ama num nível dentro do processo de saúde. Está esperado que você coma, que você sinta esses atributos, mas não demais. O que é o não demais? Porque ele não passa por uma segunda etapa. Que eu já vou falar já. Mas como é que a gente percebe que a gente está gerando algum grau de Ama no nosso sistema? Se você está com o metabolismo muito perfeito, você depois da refeição não se sente pesado nem nada. Você só se sente bem. Aquela apostila que a gente distribuiu para vocês, tem uma página lá que é da língua. Certo? Na língua a gente tem a mostrar quais são os efeitos de cada um dos sabores e as partes do corpo que estão representadas, estão mapeadas, como zonas reflexas na língua. E a gente tem essa imagem que muitos livros usam, do bastante lado, mostrando o que é Ama no intestino grosso, o que é Ama no rinho, o que é Ama no coração, o que é Ama no pulmão, o que é isso, o que é aquilo. No primeiro nível, a gente, quando tem algum grau de Ama, o nosso corpo ao acordar ainda já vai conseguindo fazer o processo de limpeza e essa camada de borra sai relativamente pelo próprio processo de gestão do corpo. Se essa camada não sai, se você raspa a língua com o raspador de limpeza desses de metal suavemente e essa ama não sai, é porque ela saiu de um estado fisiológico, no sentido de que até aqui a gente não está considerando isso muito doença e ela já começou a estar num estado desequilibrante, onde o papel do aderente gorduroso tem uma característica de entupidor. Um entupidor suave, mas é que é um negócio que já está, tipo, cabelo no ralo. Não entope de uma vez para a outra, mas é um negócio que vai entupindo, corre o risco de dar problema, certo? É um problema suave, mas se você ficar fazendo isso sempre, aquilo provavelmente vai entupir alguma hora, certo? Porque ele já está gerando essa característica de ficar muito mais viscoso, muito mais aderente, muito mais gorduroso e ele começa a atrapalhar o espaço das nossas células funcionarem. Ele começa a gerar obstrução, mas obstrução pelas bordas, certo? Ele vai entupindo e vai deixando o nosso metabolismo muito mais cansado. Isso daqui é a alma que gera todas as doenças que a gente não está, tipo, no hospital, tá? É tipo alergia, tipo problema respiratório no fígado, não sei o que e tal. 60% dos casos clínicos estão com isso daqui envolvido, certo? Depois disso, ele passa a ter uma característica que já é adesiva obstrutiva. E aqui o bicho pega. Aqui não tem jeito de você não estar com questões graves de saúde, certo? Então, meu ponto hoje não é fazer um grande aprofundamento em alma, mas, nessa característica daqui, ele está extremamente venenoso. E aqui ele está perturbador. Num ele é um processo suavemente incômodo, no outro é um processo que perturba, no outro ele é um processo que, cara, destrói a tua vida. Literalmente, te mata, ok? Então, isso é para dar uma noção, que a gente vai falar até, mais para frente, até onde a desintoxicação por alimentação atua. A desintoxicação por alimentação atua principalmente nesse nível daqui. Onde a pessoa tem alguns problemas de saúde, mas eles não são muito graves. É tipo, quando o trem começa a sair do trilho, uma pequena volta para o trilho já é suficiente para não dar um problema maior. Mas depois que descarrilhou, não é aquele grau de potência que vai resolver a situação. Certo? Ainda que ele sempre seja necessário. Quando você está com esse problema, nesse nível daqui, você tem que fazer tudo o que você fazia antes e mais coisa. Certo? Se você está aqui, você tem que fazer tudo o que você fazia aqui, tudo o que você fazia aqui e aumentar a potência, a abrangência e a profundidade do que você está fazendo em termos terapêuticos. Certo? De uma maneira bastante verificável, vivenciável, o que é que ama na prática? Anota aí. Ama é desânimo. Ama é procrastinação. Ama é perda de capacidade de ação. Ama é lesira. Em um nível bastante inicial, ok? Então, só começando a festa. Depois disso, ama, gruda com vata, pita e cafa. E aí, a gente começa a ter perturbações que fogem da característica da pessoa falar o seguinte, eu estou me sentindo um pouco mal, eu acho que é melhor maneirar um pouco nisso e naquilo. E ele começa a querer tudo o que faz mal para ele. Certo? Então, no segundo nível, pela característica entupidora, o prana já não flui mais de uma maneira organizada. E o ama começa a deturpar a nossa inteligência fisiológica em sinais justamente opostos ao que a gente precisa. Então, num segundo nível, a gente faz tudo aquilo que faz mal para a gente, achando que a gente está fazendo certo. Certo? Mas, a gente ainda tem algum grau de discernimento. Se uma outra pessoa virar para você e falar o seguinte, isso que você acha que está fazendo, que vai te fazer bem, está te fazendo mal por conta disso e daquilo ou outro, experimenta fazer isso, isso, dessa forma e daquela forma, e vê se você não sente isso, aquilo, aquilo ou outro. A pessoa ainda tem capacidade de escuta. Certo? Nesse terceiro nível daqui, a pessoa está emburrecida de uma maneira grave. Ela acha um absurdo as coisas que estavam sendo faladas para cuidar. Ela se mostra extremamente resistente. Ou fugindo, ou negando, ou confrontando sempre com uma postura bastante hostil. Certo? É do tipo, se você continuar seguindo nessa vida, você vai morrer, não sei o que lá. A pessoa fala, eu não estou nem aí, deixa eu morrer. O que você tem a ver com isso? Vai cuidar da tua vida, não enche o saco. Entende? Então, nesse último estágio, a pessoa está num grau de tamas na mente avassalador. No segundo estágio, ela está ainda numa mistura de rádias e tamas. Mas no terceiro estágio, é que há uns casos onde a pessoa não quer se cuidar. Ou quando quer se cuidar, ela não tem forças para se cuidar. A gente precisa ter uma intervenção muito mais drástica, daí a importância do Pantia Karma, que é uma coisa que a gente vai falar no final do domingo. Então, assim, a gente, quando está com ama no nosso sistema, a gente vai ficando cada vez mais poluído mentalmente. Sendo que no primeiro momento, a nossa primeira reação é falar o seguinte, opa, isso não está me fazendo bem, eu preciso parar com essa vida, preciso me corrigir. Você percebe o desequilíbrio, mas você busca corrigir ele. O segundo, você passa a achar que aquilo dali é o fundamental para a tua vida, o que está te fazendo mal. O terceiro, você já não consegue nem escutar ou se mover a favor do que é fundamental para a tua saúde. Ficou claro a diferença dos níveis de intoxicação na nossa psíquica? Sim. Sim? Vocês reconhecem situações na vida de vocês onde isso aparece? Sim. Claro, né? Então, a noção de cuidado do acne na vida da pessoa, na Ayurveda, ele envolve um cuidado também com a perspectiva de que intoxicação está deixando a mente da pessoa mais tamásica, está deixando a mente da pessoa mais letárgica, mais resistente, mais entorpecida. Por isso que a pessoa, quando está com muita toxina, mesmo que ela queira ajuda, mesmo que ela queira se ajudar, o que já é um grau que vai diminuindo, conforme ela vai ficando intoxicada, ela tem uma carga de bosta dentro de si, em um certo sentido, que torna todo esse processo muito cansativo. Porque o fluxo de prana aqui está obstruído. Então, a pessoa não tem energia vital e nem impulsação vital para perceber o que é ela como saudade. Certo até aqui?